Música Eu gosto desse livro porque eles repetem o som dos animais. Música 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 Ele não consegue fugir da pata do gatinho. E olha, uma novidade. Ele consegue pular sem se machucar da árvore. Ele adora ficar pulando de árvores. Então aqui, o Teteco está correndo. Está com muito medo. Coitadinho do Teteco, né, gente? Aqui, olha. Próxima página. O Teteco está acabando. Olha só aqui. Ronald aproveita para dormir e sonha que pegou o Teteco. Olha só. Quando ele está dormindo, todos os animais não têm mais medo. Porque se está dormindo, ele não sonha profundo. Porque ele é muito preguiçoso. Olha aqui. O cachorro Dodono, ele pegou um pedaço de madeira para o Donald. Por que será? Mas olha só. Olha só. Então, gente, ele sonhou que pegou o Teteco. Já acabou, gente. Já toca mais uma coisa. Olha aqui. Aqui, olha. O gato descobriu onde o Teteco dorme, que ele não pode entrar em uma pata quando ele está mostrando a língua. Então, as ovelhas nem vêem que ele está curado. Porque ele está mais... Mas ele está mais interessado no Teteco. Né? Então, eles vão fazer muita arte aqui nessa fazenda. Vamos ver a outra história deles, né? Vamos ver a outra história deles, né? Tchau, tchau. Um beijão. Beijinho. Tchau, tchau. Esse é o livro que eu compreendo a minha mãe e ele é o próprio aparelho que tem nome para a colônia. Meu livro preferido é Dory. Dory estava indo para a escola. E Dory achando com o mar e ele é o negro. Aqui, todo mundo viu a Dory. Ela foi e depois ela lembrava. Ela foi e depois ela lembrava. e depois ela lembrava. E depois... Ela lembrava. Marta e Nemo procuravam com os pais da Dorin, mas não achavam. Então, Dorin achou os pais dela. Depois, enquanto ela atuou dessa aventura, eu era cansada. Então, Dorin achou os pais dela.